Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer essa necessaire, conforme prometido. Na aula anterior eu fiz, ensinei a fazer essa bolsa, tá? Aqui. Hoje nós vamos fazer essa necessaire, tá? Eu vou deixar o link pra quem não assistiu dessa bolsa logo aqui na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que vai estar o link da bolsa, ok? Olha, essa bolsa, ela tem o forro embutido, ok? Então hoje nós vamos fazer dessa aqui. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês, tá? Que estão aqui comigo, que estão acompanhando meus vídeos. Muito obrigada e quero convidar vocês que tiverem interesse a fazer o curso com a Lulamper. O site tá aqui abaixo na descrição do vídeo, www.lulamper.com.br Ok? Então, você que não tá inscrito no meu canal, se inscreva, tem muita coisa bacana. Um grande beijo e muito obrigada mais uma vez. Vamos começar, então, a fazer essa peça. Então, nós vamos precisar de quatro tecidos de 26 de largura por 21 de altura. Eu tô usando o tricoline e a manta aqui é a R1, que eu já fiz um quilte. Aí tá aqui a dor do forro. Essa peça aqui, pra esse detalhe, tá no grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse, se inscreva no meu canal, acesse aqui embaixo, clica em mostrar mais e acessa o link do grupo fechado Lulamper Moldes. Acesse aqui embaixo, acessa, pede participação, que eu aprovo com muito prazer, tá bom? Então, observe, tá aqui. Inclusive, eu vou aproveitar e colocar as medidas. Só pra facilitar pra vocês. Olha, aqui é 12,5 centímetro. Nessa partezinha aqui mais alta, 16 centímetros. Aqui é 16 centímetros. E aqui, nessa menorzinha... 10,5 centímetro. E aqui é a largura de 26, que é da Nécessaire. Ah, nessa parte aqui dessa curvinha, deixa eu fazer. 9 centímetros e meio. Vamos precisar de um zíper... De 23 centímetros. Essas travinhas, já ensinei a fazer, tá? Vocês vão precisar, pra fazer essas travinhas, duas pecinhas de... 3 por 4 centímetros. Deixa eu só mostrar de novo pra vocês, como é que funciona. Olha, apesar de já estar... No... Na... No... Os detalhes já estão na bolsa que eu fiz anterior, com o mesmo tecido. Tá? É pegar... Né? Tô dando uma demonstração. O cursor tá pra cima, né? Você vão colocar a pecinha... Com o direito pra cima. Pega o pezinho de máquina... Desvira... Dobra... Tá? Eu ensino no anterior. E faço uma costurinha. Tá? É assim que faz. É bem simples. Ó... Aqui, eu já encontrei o meio... Em todas as peças. Tá? Aqui. Já marquei. Nessas aqui também. Tá? Encontrei o meio também do zíper. Tá? Pra gente já começar. Uma peça bem rápida, fácil de fazer. E fica um conjuntinho muito lindo, né? Com a bolsa... Que eu já postei, né? A aula. Deixa eu só... Ajeitar isso aqui. Pronto. Bora. Assim. Eu quero que ela feche pra cá. Então, eu vou colocar dessa forma. Colocar aqui, olha. Meio com meio. Colocar o fôlego. Olha, tô com o direito pra cima, o cursor pra baixo. Tá? E agora, eu vou colocar o forro virado com o direito pra baixo. Vai ficar assim. Aí, eu vou passar uma costura em toda essa lateral, já com o cursor, né? De zíper. Passa essa costura. Desviro. Vou rebater a costura. Tá? Aí, aqui, eu vou passar uma costurinha de meio centímetro, assim. Uma costurinha rente, não é o pezinho de máquina. Aí, eu venho com a outra parte. Vem onde tá o meio aqui. Coloquei nessa marcação. Então, viro. Olha aqui, marcação com marcação. E vou colocar essa aqui também, com essa marcação aqui. Isso aqui, a marcação tem que tá do lado do avesso. Pronto. Pronto. Vou posicionar aqui e fazer a mesma coisa, gente, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou passar uma costura, desvirar e rebater. Ok? Então, ficou assim, olha. Posicionei o zíper atrás. Olha, fica assim. Tá? Agora, vamos fazer exatamente isso aqui. Vamos pegar essas laterais aqui. Vamos abrir o zíper, tá? Pronto. Vamos pegar aqui, costurinha com costurinha. E bem nessa parte aqui do zíper. Jantar essas duas partes aqui. Colocar no alfinete. Mesma coisa desse lado. Olha, observe que essa parte do zíper tá ficando pra esse lado, tá? Aí, nós vamos passar uma costurinha. Olha, vou deixar aqui no forro uma abertura. Centralizar aqui uma abertura de... Doze centímetros. Pronto. Agora, vamos passar uma costura. Em toda a volta, pezinho de máquina. Começando por aqui. Na marcação. Com retrocesso, vem toda a volta e termina aqui com retrocesso. Tá? Aí, terminou isso aqui, eu já vou desvirar a peça. Tá? E marcar as caixinhas. Então, vamos lá fazer essa costura. Vamos lá. Pronto, ficou assim, olha, aqui tá a abertura, né, passei em toda a volta e já fiz as caixinhas aqui, olha, marquei, né. Marcar sempre a partir da costura que a gente fez, tá, de pezinho de máquina. Marquei todas as laterais dos dois lados, agora, isso que eu vou fazer aqui, aqui nesse lado, eu vou fazer em todos os lados, observem. Abre, abre aqui a costura, abre a de cima também, olha, faz assim. Pronto. Ficou assim, eu sempre gosto de colocar um alfinete bem no meio aqui, ver se tá saindo do outro lado, outra certinho. Então, aí, passar uma costura exatamente em cima da marcação aqui, olha. Que eu risquei com o lápis, tá? Vou fazer isso nas quatro laterais, vou desvirar, fechar a abertura e já mostro a peça pra vocês pronta, viu? Como é muito rápida de fazer. Pronto, já fechei a abertura, agora, fechei também as caixinhas, né, agora vamos desvirar. Pronto, peça pronta, olha que peça linda, rápida de fazer. Eu coloquei uma caixinha menor, né, que é pra aproveitar mais o espaço, tá? Não ficar aquela coisa tão, né, ficou assim, ó. Olha que bonita que ela ficou. Deixa eu ver as medidas pra vocês. A altura. Deixa eu ver aqui a partir da caixinha, que é o que conta, né? 16,5 cm. E aqui em cima, 24 cm. Então, um excelente tamanho, tá? Mais uma peça, né? Lembrando vocês que a aula anterior é da bolsa, tá? Com a mesma estampa e com o mesmo detalhe, tá? Então, obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.